Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Antes, um rápido registro. O presidente Jair Bolsonaro acaba de desembarcar em Roma. Ele viajou à Itália para a reunião de cúpula do G20. No aeroporto da capital italiana estavam hasteadas as bandeiras da Itália, do Brasil e da União Europeia. Hoje, no primeiro dia de viagem, ele terá um encontro com o presidente italiano, Sergio Mattarella, no Palácio Quirinal, que é a residência oficial do chefe de governo dos principais símbolos italianos. Então, teremos muita notícia chegando da Europa hoje a respeito da viagem de Bolsonaro e da própria reunião do grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Aqui no Brasil, não tem mais Bolsa Família, né? Acabou a Bolsa Família. E agora a gente fala de Auxílio Brasil, de Auxílio Emergencial, de PEC dos Precatórios, dessa confusão que o Rodrigo Orengo vai explicar pra gente. Fala, Orengo, o que vai acontecer a partir de segunda-feira? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali e Sheila Carla. Bom dia a todos. A questão é a seguinte, Megali. O pagamento da última parcela do Bolsa Família já foi feito. Agora vamos ter a última parcela do Auxílio Emergencial. E a partir de então, o que teremos? Por enquanto, nada. Não tem resposta aqui do Congresso Nacional, do governo. Há uma tentativa, há um esforço pra criar um novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. Só que não tem nada que saiu do papel. Então, tá tudo no âmbito da discussão. E a gente tem que lembrar que tem milhões de famílias sem respostas. Milhões de famílias sem saber como vão fazer nos próximos meses. Então, as autoridades públicas, o executivo, o legislativo, precisam dar respostas. Precisam realmente parar de conversar, articular e apresentar algum caminho prático. O governo já tentou ali votar três vezes o Auxílio Brasil. Não conseguiu. Há uma clara resistência no Congresso Nacional. A gente estava falando, inclusive, daqueles problemas de coro. E dito e feito. Ia ser muito difícil votar ontem, aqui numa véspera de feriado. Então, os parlamentares não estavam mais aqui em Brasília. Não tinha como fazer mais votação remota, porque acabou o processo. Agora, só votação presencial. Agora, quando tem problema de coro, Megali, é claro que tem ali uma falta de vontade do parlamentar. Claro que tem aquele deputado que acaba emendando o feriado, que realmente não aprendeu, não mudou essa prática. Mas, no fundo, no fundo, tem um problema político. Tem uma falta de mobilização da base para estar em Brasília, para votar. E o governo está enfrentando uma resistência, primeiro, da oposição. Que bateu o pé, não quer votar a proposta apresentada. Principalmente por causa dos precatórios, aquelas dívidas com decisão judicial. A oposição está alegando que isso é tirar dinheiro da educação, porque estados precisam receber precatórios. E são mais de 10 bilhões de reais, inclusive de um fundo de educação. Então, esse assunto levantado pela oposição, a oposição não vai dar votos para essa alternativa criada pelo governo. Mas a oposição sozinha não consegue derrubar. Então, o governo está enfrentando resistência mesmo naqueles partidos ali como PSDB e MDB, que também não querem votar essa matéria. Por acreditar que vai gerar um desequilíbrio fiscal. Vai quebrar uma regra, vai dar um drible na regra do teto de gastos. Bom, com essa resistência, a gente tem já algumas alternativas sendo criadas. Tem um plano B já definido. Bom, se o Congresso Nacional não vota na semana que vem, na quarta-feira, que é uma data limite, né? E já tem uma convocação dos deputados para estarem aqui na quarta-feira pós-feriado para votar. Se não conseguirem, aí tem que adiar, ou tem que adiar o fim do auxílio emergencial. Tem que prorrogar o auxílio emergencial, que em tese já vai deixar de valer, mas o governo dá um adiantamento aí para as famílias, né? Então paga novembro e dezembro até resolver a história do auxílio Brasil. Tem questões técnicas que precisam ser enfrentadas. Consultas já estão sendo feitas aí para o Tribunal de Contas da União, mas é a saída encontrada se o Congresso Nacional realmente se negar a votar o auxílio Brasil. Agora, Megalha, aquela história, né? Isso poderia ter sido feito antes, né? Todas essas decisões poderiam ter sido tomadas antes para dar previsibilidade para famílias. A gente sabe que a gente está lidando com pessoas com extrema dificuldade, mas não adianta, né? Demoraram demais, não encontraram um acordo, não fecharam um acordo. Então a saída é procurar alternativas já. Se não votar o auxílio Brasil, prorroga aí o auxílio emergencial. É, vale para a construção de uma ponte, vale para a reforma de uma casa, vale para a aprovação de uma lei e vale para programas sociais. Tudo que é feito de maneira assodada fica mais mal feito e mais caro. E é isso que a gente está vendo agora. Bom, vamos ver o que teremos a partir da semana que vem e vejamos o que teremos hoje à noite na casa dos Orengo, porque agora é hora da... Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo. Hoje apresentando... Rapaz, sabe o que eu estou querendo fazer? Um prato com franguinho, né? A gente sabe que o momento é difícil, né? O frango é sempre mais acessível, muito mais do que carne bovina, né? E tem uma inspiração russa aí, né? Vocês já comeram um prato chamado... E não é estrogonofe, viu? Não é estrogonofe. É frango a Kiev. Frango a Kiev. Que é muito... É... Ele é muito... Muito comido aqui no Brasil, né? É uma tradição. Só que no Brasil ele foi adaptado. É um frango rechado, né? Um peito de frango rechado com queijo... Aqui no Brasil com queijo e presunto. É... Mas a ideia tradicional, o prato original, é com uma manteiguinha de ervas, né? Que também é fácil de fazer, né? Pega uma manteiga, pega ali ervinhas como salsinha, cebolinha, né? E você coloca no meio do peito de frango. Aí você só enrola ele e depois dá uma empanada e fica uma maravilha, viu? Vai sair hoje. Deixa eu ver se... Mas aí é empanado, depois ele é assado, empanadinho. É prato pra comer com babadona, não? É... Porque ele fica cremoso, né? É cremoso, né? É, ele fica... Ele fica cremoso, né? Mas assim, você dá uma empanadinha ali na farinha de trigo, depois no ovo e só termina com farinha de rosco, aquela farinha de pão, que é a panko, né? E bota pra fritar. E depois pode até finalizar no forno e tal. Mas fica bacana, viu? E é um prato aí que... E acompanha o que, Orengu? Acompanha o que? Eu vou fazer aquele... Eu vou fazer aquele arroz Piamontese. Já comeram aquele arroz Piamontese? Minha menor ideia se eu já comi isso. É, explica aí o que é, talvez. É tão elaborado. É um arroz branco que você finaliza ali com creme de leite, né? É sempre bom usar aquele creme de leite fresco e queijo. Ele fica um arroz cremoso, né? Ah, é uma delícia. É um arroz cremoso. Bom de uma comeria sozinha, tá bom. É. E tem também um champignon ali pra acompanhar. É bacana. Ai, que raiva de quem sabe cozinha tão bem assim, né? Ai, que raiva. Não dá tempo de chegar em Brasília hoje, saindo daqui? Beijo, Olengo. Bom feriado pra você. Valeu. Valeu. Um abraço.